Vamos entrar agora na sala do parto natural. Vamos conhecer. Olha só a luz já, é uma luz mais baixa. Olha esse ambiente. É muito moderno, aconchegante, onde a gestante vai sentir a protagonista na hora de dar a luz. Olha só esse pano. Esse pano é um pano bem seguro, resistente, é um tecido acrobático, onde a gestante vai sentir aquela força de contração e ela pode ficar bem tranquila, porque é bem seguro. E ainda essa sala conta com uma banheira exclusiva para essa gestante e um céu estrelado, remitendo a esse ambiente mágico de que você está prestes a dar a luz. A sala tem um sistema de áudio, onde a gestante pode ouvir a sua playlist. Olha só que lindo. Aqui é onde o bebê vai ficar logo após o nascimento, um ambiente bem quentinho. E aqui já está a toquinha e a meia. Muito fofo. No centro da sala está a cama, como a gestante, a protagonista, neste momento que ela vai dar a luz. Olha só essa luz aqui em cima, no momento que o bebê for nascer. Olha só o banheiro. Vamos entrar. Vem aqui. Eu fico impressionada com o nível de hotelaria que essa maternidade tem. Olha só os detalhes de pertinho. A toalha, o sabonete, o shampoo. É tudo muito limpo. É como se você estivesse dentro de um hotel. Olha o amplo espaço do chuveiro. Olha que legal essa cadeira. Essa cadeira também pode ir lá embaixo do chuveiro, onde a gestante não está conseguindo lidar com as dores do trabalho de parto. Esse também é um recurso de alívio à dor, onde a água do chuveiro vai bater aqui na região lombar, onde vai estar proporcionando este alívio. Eu quero mostrar aqui, olha só. Se a gestante está sentindo muitas dores de contrações e ela não está conseguindo lidar com as dores, aqui está o recurso de alívio às dores, mesmo no parto normal. Anestesia no parto normal. NÉFICO 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 FIIICO NÉFICO NÉFICO Obrigado.